Uma ferramenta que sempre me ajudou quando eu fiz movimentos de carreira, assumi novos desafios, foi o mapeamento de stakeholder, que em bom português quer dizer mapear essa nova rede que vai fazer parte do teu dia a dia de trabalho. Gente, a ferramenta é muito simples. A primeira coisa que você precisa fazer é listar as pessoas com as quais você vai passar a se relacionar todos os dias ou nos seus projetos. E aí, primeira coluna, você conhece ou não conhece a pessoa? Super simples. Segunda coluna, para aquelas que você conhece ou que ela te conhece, qual é a natureza da relação de vocês? Ela é boa? O trabalho entre vocês flui? Ela é neutra, tipo normal? Ou ela é ruim? Tudo que cai ali bate na trava entre vocês, beleza? Terceiro ponto, qual é o nível de influência que essa pessoa tem na organização? Aquilo que ela fala é seguido, ela é ouvida e você vai dar uma nota de 1 a 5, né? 5 super influente, 1 pouco influente. Terminou essa primeira parte do levantamento de dados, aí vamos passar para o plano de ação. Comece com as pessoas que você já conhece e que a relação de vocês é boa. Fale do seu novo projeto, fale da sua nova função e peça que ela te ajude nisso, né? Que ela te dê feedbacks, que ela abra as portas para você. Afinal, está tudo certo ali. Segundo grupo, são aqueles que não te conhecem, mas que têm uma alta influência na organização. E aí você vai se apresentar, contar um pouquinho de você, conhecer também a pessoa, saber um pouco dela, contar seus desafios. Enfim, vocês vão combinar como vocês vão trabalhar. Terceiro grupo, ele já é um grupo bem difícil, porque são aquelas pessoas que são super influentes na organização, mas que o santo de vocês não bate. Gente, precisa achar um jeito de bater. A gente não precisa amar ou gostar de todas as pessoas, mas vocês precisam encontrar um bom acordo para que o trabalho flua. Afinal de contas, quanto mais resultado a gente dá para a organização, eu acho que melhor a gente se sente como profissional. A gente vai tendo mais desafios, vai se desenvolvendo mais. Isso daí vai criando um ambiente de trabalho positivo, que dá resultado e que traz felicidade também. Tchau.